As duas Julietas, há todas as belas criaturas. As Julietas. As duas Julietas. É verdade o que as outras crianças dizem? Eu não sei. O que as outras crianças dizem? Dizem que você é um homem mau. Sonhos, alucinações. Nós temos medo de tudo que não podemos explicar. Ela está acabada. Ela ainda não sabe. Quando ela chegar à Veneza, tudo vai estar acabado. Mas temos de olhar para dentro de nós, para as respostas. Só Deus sabe o que faria para ser como ela. Isso pode facilmente acontecer. Tudo o que ela tem, ela deve a mim. Verdade. É verdade. Eu estou sempre procurando por novos talentos.